Na região Nordeste Mineira, um poço de combustíveis foi alvo da ação criminosa de três pessoas. Ó, olha lá. A gente chama de três pessoas, né? Mas são três criminosos, né? O estabelecimento fica na região... É, criminoso também é pessoa, é verdade. O estabelecimento fica na região central de Nanuque. Imagens do circuito de segurança gravaram o crime. O trio de pessoas chega correndo e rende o funcionário que está sentado, olha lá. Aqui também é uma pessoa. Olha lá. Pessoas ofendendo pessoas. A princípio, os assaltantes estavam com a mão na cintura, mas não exibiram arma de fogo. É, chega com... E aí, como é que faz, Jarão? Com a mão debaixo do não sei o quê, você vai achar que tem ou não tem arma? Uai, uai, sempre tem. Sempre tem arma. Mesmo não tendo, sempre tem. Aproximadamente 500 reais foram levados, além de um celular. A polícia está em rastreamento para prender o trio. Ah, você de Nanuque aí, ó. Olha lá, gente. Foi 21h19. O povo voltando da faculdade, quem teve só dois horários, né? E o outro cometendo crime, olha lá. Hã? Quem tiver informação... Olha a correria. Ali já tinha levado, né, Jarão? Dinheiro. Ah não, eles estão chegando, olha lá. Ó. Ó. Ó o rapaz. É, posto de combustível tinha que ter só uma entrada, né? Daqui um... Você vai ver, daqui um tempo vai existir um portão no posto de combustível. Você vai pegar uma senha. Igual pedágio. Aí você vai entrar, passear e sair. Mesmo assim, capaz dessas criaturas cercar a gente na entrada? Isso é com a gente não, com os credos. É. São pessoas, olha lá, cometendo crime, ó. E o trauma que fica na mente desse frentista, né? O frentista vai sair no dia de amanhã para cumprir outra jornada. Ele fala, eu vou com Deus. Só Jesus na causa. Meu Deus do céu. Alô, Nanuque! Alô, polícia militar! Alô, polícia civil! Alô, polícia federal da região aí! É! Nanuque! Não pode ter essas coisas não, hein? Não pode ter essas coisas não.